Eu não acho que as finais possam ter favoritos, acredito que em termos mediáticos possa haver aqui a tendência ou a tentação de poder encontrar uma equipa mais forte do que a outra, mas aquilo que me diz a experiência, aquilo que eu enquanto treinador também quero ter para a abordagem deste jogo é que há duas equipas que vão querer ganhar seguramente, há duas equipas que por muito mérito próprio estou nesta mesma final, duas equipas que têm um resultado que será o único resultado possível para poder, uma dessas equipas, sair satisfeita do jogo. Sermos nós também conhecedores da história do Sporting Braga, sabemos exatamente desse, porque não é tanto tanto quanto isso esse facto, daí eu ter dito também, já tive a oportunidade de dizer que esta é a final mais difícil que nós poderíamos ter, precisamente por isso, porque temos aqui que controlar e dominar tudo aquilo que são expectativas, e as expectativas com dois aspectos fundamentais, tem a ver com a ambição e a ambição que não pode ser de tudo diferente daquilo que possa ser o nosso adversário, não seria diferente se fosse o Benfica ou o nosso adversário, porque a ambição está toda cá, portanto queremos de facto ganhar, queremos vencer, mas também a dificuldade, e essa dificuldade é tão maior quanto a ambição, ou seja, nós sabemos que vamos ter pela frente um adversário forte, difícil e onde não podemos cair na tentação de nesta altura, e já afastei exatamente esse favoritismo, porque eu entendo que as finais são finais onde as duas equipas têm o mesmo objetivo, têm as mesmas possibilidades, e portanto, dessa forma, dizer que uma final equilibrada, onde aquela que poderá ser a melhor equipa, acaba por vencer, e onde nós tudo faremos para sermos nós, Sporting Braga, essa mesma melhor equipa.